O mestrado em desenvolvimento e planejamento territorial está com inscrições abertas e o repórter Alex Satanásio tem mais informações. Nós já mostramos várias vezes aqui dentro do PUC Acontece a qualidade desse mestrado em desenvolvimento e planejamento territorial. E aqui ao meu lado o coordenador desse mestrado que é o professor Antônio Pascoaleto e vai trazer mais informações para nós sobre esse mestrado que está aí com inscrições abertas. Mas antes, professor, eu queria começar falando justamente sobre as linhas de pesquisa desse mestrado. Bem, nós temos três linhas de pesquisa. A área de concentração em desenvolvimento e planejamento regional. E as linhas de pesquisa são a área de planejamento urbano e ambiental, a área de economia e desenvolvimento regional e planejamento estratégico, empreendedorismo e inovação. Professor, então, para quem está nos assistindo, como é que a pessoa faz, como é que esse interessado faz para se inscrever? Nós temos um edital aberto até o dia 18 de novembro e está disponível no site do programa de mestrado, no site da PUC Goiás, pós-graduação, mestrado, mestrado em desenvolvimento e planejamento territorial. Professor, o que a pessoa precisa exatamente para fazer essa inscrição? Ela precisa dos documentos pessoais, o pagamento de uma taxa de inscrição, o preenchimento do formulário e entregar a documentação exigida na secretaria do programa. Posteriormente, ela vai receber as instruções do processo seletivo com prova agendada para o dia 29 de novembro. Quem está nos assistindo, como é que faz para obter mais informações sobre esse mestrado? Bem, ligue no 3946-1191 ou envie um e-mail mdpt.pucgoiais.gmail.com Vamos repetir o telefone e o e-mail? 3946-1191 ou o e-mail mdpt.pucgoiais.gmail.com 3046-1191 ou o e-mail.pucyou.gmail.com